Ê mulher! Mais um canal aqui, um canal aqui no vídeo. Que burro, tá zero pra ele. É que a gente quando eu gravo com convidados, eu fico nervosa. Porque eu só gravo sozinha, quando eu gravo com gente, eu fico nervosa. Pior que eu também fico. Mais um vídeo aqui nesse canal, nesse mês de setembro, que tem uns vídeos novos de segunda a sexta. E agora esse é internacional, meu amor, porque eu trouxe aqui pra Shakira. A própria Shakira. Pra quem não conhece Shakira, daqui de Salvador, da Terrinha. Que presente aí, mulher? Pois muito bem, minha gente. Hoje eu vim aqui, convidada por tantas, pra humildemente reprovar cinco produtos. E ela vai aprovar. É, temos o nosso top 10 aqui no meu canal e no canal dela tem a continuação de cinco reprovados e cinco aprovados. Pra você saber o que você investiu seu dinheiro ou o que você correram loucamente. Minha gente, hoje eu vou estar reprovando aqui, ó, essa base da Ricoche. A única coisa que tem na formulação dessa base é a decepção. Ela é uma coisa triste de se ver, de se colocar. Ela simplesmente tem uma cobertura muito, muito, muito leve. Não tapa nada. Ela é gordurosa, tipo amanteigada. Então ela tá super reprovada aqui, ó. Não comprem isso aqui, no nome de Jesus. Não corra, viu? E eu vou aprovar um pozinho de Sescum. Esse aqui da Queen. Tô usando no meu dia a dia tranquilamente, porque ele é bem fininho. Ele acrescenta a cor, do jeito que eu gosto, sem manchar. Porque um pó que não quer ser da cor, você bate o pincel, ele mancha, lascou sua maquiagem. Ele não, ele é fininho, sela a maquiagem, dá uma cozinha, sucesso e seis pontos. Não tem cheiro de coisa química. Eu vou reprovar outro produtinho aqui, que é da linha Mulheres Incríveis, da Louis Anse. Eu achei assim, meu Deus, isso aqui é um piloto. Uma coisa grossa, linda e maravilhosa. Um iluminador que vai demorar anos pra acabar. Então ele simplesmente não tem glow. Isso aqui, ó. Olha pra mim. Nada. Ele tem uma película bem transparente, bem simples. Deixa eu ver se a minha cor faz alguma coisa. Isso aqui é feito pra pessoas tímidas, não é o meu caso. Gente, isso aqui é tipo, ah, vou fingir que passa iluminado. Não, assim, eu não aprovaria. Quando você bota na mão, ele ainda fica legal. A mulher que você bota no rosto. Entendi. Na mão, eu não compraria, porque ele é muito sutil. Uma sombra de olho faz esse brilho aqui tranquilamente. Então eu não gastaria meu dinheiro. Simplesmente você deposita ele, ele dá o glow. Quando você espalha ele, que você não vai deixar aquela coisa concentrada, ele se perde, ele some. Você já deixou usar ele como base de braço pro iluminador? Passar ele, depois passar um pó por cima. Só pra fazer valeu o dinheiro, né? Só pra fazer valeu o dinheiro. Mas é isso que eu tô falando. Você compra um produto, você não quer procurar finalidades pra ele. Você quer que ele funcione e acabou. O que ele promete, né? Então é por isso que eu tô reprovando esse... Então é por isso que eu tô reprovando isso aqui. Mais um baratinho. Você diz, o Ruby Rose já foi mais humilde, viu? Já foi uma baratinha. Mas enfim, é um pó. Eu não sei se ele... Ele disse que é pó compacto. Não, ele é um blush profissional. Mas eu uso como contorno. Porque ele é muito pigmentado. Ainda vem com espelho embalado em boa. Vem com espelhinho. E ele é um marrom com um pouquinho de brilho dourado. E ele é muito, muito, muito pigmentado. Na minha pele mesmo eu uso bem pouquinho porque ele é muito forte. Então assim, foi R$11,00. Não acho tão baratinho assim. Mas dá pra usar como blush e como contorno. Então é dois em um. Inclusive eu uso como sombra também às vezes. E vale super a pena. Prova disso. Normalmente o produto da Ruby Rose é muito difícil ser reprovado. É. Bom, né? Mas eu tenho dois da Ruby Rose aprovados que eu vou falar no canal dela. Polêmica, viu? Dois mais famosos. Gente, o próximo item que eu vou estar reprovando aqui é esse batom da Queen. Que fala que é 12 horas. Mentira. Mentira. 12 horas, né? 12 minutos. Isso aqui você vai passar na sua boca assim, gelamente. E o que é que vai acontecer? Você vai beber água e ele vai sair. Sério? Mas o que acontece? Depois que você passa ele, ele fica esbranquiçado, né? Ué? Ele fica esbranquiçado. Tipo, você passou aqui. Aí quando ele seca, ele vai... Parecendo que tem fumaça em cima. Ele fica todo esbranquiçado. E eu não sei se isso acontece com todo mundo. Muita gente falou que acontece também, né? Fica branco depois de secar. Então, ele tá reprovado por causa disso. Fora que ele craquelou minha boca toda. Ele não é confortável nos lábios. E eu não achei que ele dá um acabamento legal assim, de você tá com batom mate bem. Não. Gente, falando em batom, eu vou provar esse aqui, que é um duo da Playboy. Eu nunca tinha usado batons líquidos da Playboy. Aí eu recebi uma caixa cheia. E tanto esse quanto outros líquidos normais. O que eu tô usando também é líquido da Playboy. É muito, muito, muito bom. Eu me apaixonei e, assim, é batom que eu bebo água e não sai. Que eu fico o dia inteiro falando, gravando e não sai. Confortável, pigmenta e não mancha. Porque pra mim dá raiva quando o batom mancha. Você bebe alguma coisa, ele não sai por completo. Né? Que não tem batom infalível. Vai sair. Agora que ele saia com dignidade. Saia inteiro. Não fica esfarelando, caindo uns pedaços na cara. Então, o batom da Playboy é gravadíssimo. Agora eu vou estar reprovando um delineador. Esse daqui eu recebi da Bela Fêmea. Mas, minha gente, eu tive que testar isso aqui por uma semana pra chegar nessa conclusão. Mas é certeza, né? Do que eu vou dizer aqui agora. Ele tem areia na composição. Não é possível. Ele... Sabe a asa da barata? Aquela película fina que ela tem? Ai, gente. Sério? Quando você passa ele, ele começa a descascar e fica parecendo a asinha da barata. É uma coisa triste de se ver, de se ter também, né? Ele parece que tem areia, você vai colocando, fica um bocado de pedaço, assim, muito, muito, muito. Em contrapartida, um aprovado é esse delineador da Playboy. Ele não é aquele preto fosco. Ele é um preto lustroso. Pra mim, não se faz o tipo de preto, porque normalmente eu passo uma samba preta por cima, pra ficar mais pigmentado. Mas eu gosto dele porque ele tem a ponta... Sabe quando é a ponta mais ou menos dura? Porque quando é muito dura, é ruim de fazer delineado. Normalmente o delineador líquido já tem essa ponta. É, quando é muito mole, você não tem firmeza. E ele é meio lá, meio cá. Você consegue fazer o traço assim, normalzinho. Ele forma também uma película, mas não como essa. É uma película que tá de um filme. Ela não descasca. Fica um filme e você consegue aplicar camadas por cima. Então ela meio que gruda no seu olho e pra sair da uma dificuldade. Então, gosto dele. É bem baratinho. Bom, vou falar aqui de outro produto da Recoche, minha gente. Que eu recebi de uma lojinha. Esse produto da Recoche é um corretivo líquido. E por que eu estarei reprovando ele no dia de hoje, Brasil? Porque simplesmente ele não cobre nada. Você... Pra que serve, né? Corretivo é o quê? Corretivo é uma base concentrada que vai camuflar uma imperfeição que você tiver. Ele simplesmente eu coloco aqui pra iluminar minha olheira. Quando eu vou espalhar, a olheira tá ali. Ele continua do jeito que tá. É deslúcido. Não tem cor nenhuma, não tem nada. Certo, nada. Zero pigmentação, zero cobertura. Então, eu acho que muita gente vai concordar comigo. Porque eu recebi muitas mensagens falando a mesma coisa quando eu mostrei ele. Ele não tem cobertura, não, pô. Quando você aplica, ele parece que é água. Você tá com maquiador? Meu pai é maquiador de defunto. Ele trabalha em ML. Mentira! Que massa! É de graça o pai. Ele recortou. Travistando um maquiador de defunto. Que massa. Vai bombar. Imagina eu chegar gravando... Meu pai me maquiando. Aí ele fala, não, tô acostumada com a maquiagem de morte. Ai, que horror! Foi assim, né, gente? Eles falaram só, sei lá. Gente, uma provada. Eu não conheço essa marca. A Miss Rosé de delineado. Eu tive paleta dela. Vi você falando também da paleta dela. Eu quero provar tudo. E o delineador, ele fala que é a prova d'água? Não, não fala. É diferente. A prova d'água. E o que eu mais achei engraçado ali é que a ponta dele é diferente em tono. Então, assim, pra marcar o canto é muito bom. Eu quero fazer um vídeo comparando ele com outros que eu tenho pra ver se realmente é prova d'água. Mas, assim, em questão de pretume, gosto. Não é o mais preto da vida, mas se você passar uma sombra por cima, ele fica tão preto quanto. E a ponta dele que eu acho mais legal. Porque você consegue fazer algum grosso em cima quanto um fino. Porque se você usar ele assim, você fica mais grosso. Se você usar ele fica mais fino. E a pontinha do gatinho fica mais fácil de fazer. Ele tem uma ponta bem singular. É. É. Parece no marca-texto. É. E aí ele marca o cantinho certinho. Pra quem tem dificuldade de fazer delineado, talvez goste. Porque é só você fazer um traço assim, um traço assim, depois preencher. E ele facilita muito. Então, prova disso. Gente, não acabamos o vídeo por aqui. Se você quer ver mais reprovados e aprovados, corre agora pro canal dela. Que a gente vai combinar um horário pra liberar junto. No meu caso, agora eu vou aprovar. É. Aí eu vou reprovar os produtos assim. Já adianto que vai ter alguns polêmicos. Porque tem uns que todo mundo gosta. E eu não gostei. De barato e de caro também. Porque é isso dessas. Mas como a opinião é igual a digital. Cada uma é a sua. Eu achei que ela falou até coisa. Mas surgiu bem. Então, coloquei no canal Shakira. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. Deixe seu like. E comente até abaixo quais outros vídeos que querem ver aqui no canal com ela. Ou com outras pessoas. Beijo. E tchau. Agora eu tô tentando fazer vídeos.